. Bom tarde. Onde é que fala? Desperadoria. Olha desculpe enganei-me no número. Não faz mal posso pegar que nós trocamos não há problema. . Já tô com o meu pau. Os brucos estão atacados por meio, que até me aconselhou a deixar-me ovo. Deixar-te fumar enquanto trabalhava. Sim, deixar-te fumar. Deixar-te trabalhar. Maria Josefina das Dolores. Morte presumível Kevin. Te testemunhas? Um anel. Ora, muito bem. Vamos cá ver. Vamos cá ver com isto. Rai-te para as meninas que até depois de morta são uma gandachaga. Sim! Está aqui? Viva! 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 Já se tem uma bebê, não teve? Agora está a dizer que está viva. Posso que eu é que sei pá? Posso se... É pá, que eu dou-te a se tornar, não é verdade? É pá, estas mulheres pá... É pá... É pá... Era uma vez, uma gorda muito gorda, que se lembrou de ir a pesar. O que sucedeu? Um, 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 um... Só é permitido a uma pessoa de cada vez. Um, 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 um... E lá foi a gorda, toda desesperada, que não conseguiu saber o seu peso. Um, 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 um Obrigado.